A América tem um novo presidente. Aqui em Chicago, milhares de pessoas celebram a vitória de Barack Obama. As urnas fecharam há poucos minutos e tudo indica que o democrata... Ai, ai! Estou a ser agredida! Há um grande ambiente de festa, há cânticos, bandeiras no ar e a multidão espera por ouvir o discurso de vitória. É tudo por agora a partir de Chicago, Estados Unidos.